Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E se eu fosse você, não saia daí porque o programa de hoje está sensacional. Dá só uma olhadinha. A doutora Fabiana Fernandes fala sobre os cuidados que devemos ter na hora do banho dos nossos pets. O doutor Ricardo Reis alerta a respeito das cores das fezes dos animais. E você vai se apaixonar pela raça de cães bernese. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Bom, a minha pet dica de hoje para evitar que seu pet fique obeso é que naquele momento de que você vai se alimentar, almoço, janta, se vê que ele fica com aquele olhazinho pidão, coloca ele em outro cômodo. Deixa ele afastado para evitar de você acabar sucumbindo e entregando da sua comida para ele. Eu estou aqui com a doutora Sabrina Martins, que é médica veterinária, adestradora e criadora da raça bernese. Tudo bem, Sabrina? Tudo, tudo bem. Olha, eu já estou completamente apaixonada. Eu queria muito que você explicasse qual é a origem da raça, até porque eu particularmente é a primeira vez que eu vejo pessoalmente, conhecia pela internet. Então acho que muita gente em casa ainda não conhece. Explica pra gente. Primeiro que eu só falei um nome, são vários nomes, né? É, o bernese, ele tem vários nomes. Assim, o mais comum que a gente chama é de bernese, que é o nome mais curto, mas ele pode ser chamado de cão da montanha ou boiadeiro bernese, ou então bernese montaindog, seria a palavra em inglês. Entendi. Aí assim, de uma forma bem resumida, a origem da raça, ela surgiu como se fosse na região rural de Berna, que seria na Suíça, inicialmente o nome da raça era bem mais complicado, porque eles eram muito numerosos na região do barque, então o nome da raça, ela se deu como do Barclay. Aí era um nome bem mais complicado, aí logo após, em torno de 1910, ele foi rebatizado como boiadeiro bernese. Aí assim, naquele período ele era muito utilizado como um cão de fazenda, ele era tipo aquele que ele faz tudo da fazenda, ele era muito utilizado como um cão que pastorava o gado. Por isso o boiadeiro, né? Ele também, ele cuidava do gado, ele tinha aquela questão de guarda, antigamente ele era muito usado como guarda, hoje não. Eu percebi. Até que tu viu. Eles servem assim muito de alarme, alarme eles fazem, se tiver um barulho eles fazem, mas assim, como guarda ele não é utilizado hoje em dia, mas antigamente ele era muito utilizado como guarda, até porque ele protegia também a fazenda do proprietário. Sabrina, como é que eu identifico as características dele? A cor é sempre essa, esse preto, marrom, como é que eu identifico um verdadeiro bernese? É que assim, o bernese na verdade ele não tem outra variação, a variação dele só seria essa pelagem, que é uma pelagem de pelo longo, aí tem essa pelagem tricolor, que seria a predominância do preto, mas ele tem essas marcações brancas na patinha que o ideal seria essa, mas às vezes ocorre de não ter, mas assim, a forma do padrão da raça seria essas botinhas brancas, a marcação branca aqui no peito, no focinho também e ele tem essa marcaçãozinha marronzinha nas patinhas, ele tem as bolinhas marronzinhas aqui e as bochechinhas marronzinhas e ele sempre tem que ter a ponta do rabo branca, é sempre assim, é um padrão assim, bem peculiar, assim, da raça. Eu não sei se quem tá em casa tá dando pra, vai dar pra ver a dimensão, pra ter a, a, a dimensão do tamanho dele, eu queria que você dissesse qual é o tamanho que ele atinge, porque tem um Beethoven aqui enorme, é um urso. É porque o macho geralmente ele, ele tem um tamanho maior, mas assim, de sernelha o padrão da raça é entre cinquenta e oito a setenta, que a sernelha seria essa parte das costas aqui. Setenta centímetros. Aí assim, do peso seria em torno de quarenta a sessenta, mas esse é o geral, porque tem muitos cães da raça Bernays que eu conheço que pesam setenta quilos, aí varia muito, mas geralmente é entre quarenta a sessenta quilos. E a idade dele, como todo cão, assim, de grande porte, ele tem uma pequena estimativa, assim, de vida, ele vive em torno de oito a doze anos. Ah, entendi. É um pouco baixa, assim, aí dá, dá aquela pega. Aí a gente ia amar, se apegar. Sabrina, e pra quem quiser adquirir um filhote, o que é que deve fazer? Tem que, tem que arrumar alguma coisa em casa? Quais são as primeiras, as primeiras precauções que a pessoa tem que ter a adquirir um Bernays? É, pronto, assim, inicialmente, o ideal é que você pense por que que você quer ter um Bernays, porque, assim, o Bernays, ele é um cachorro que ele é muito, ele é muito, assim, ele não é um cachorro de estar sendo criado sozinho. Se você passa muito tempo só, já não é muito aconselhado você ter um Bernays, porque ele tem muito aquela questão de estar convivendo com você, de estar convivendo com a família. E, assim, se for adquirir, o ideal é que ele sempre esteja em alguma companhia e que ele não seja, assim, criado como um cachorro largado no quintal. E nem que ele seja criado, se for em canil, naquelas baias de canil. Entendi. O ideal é que ele seja sempre, assim... Essa liberdade que tem aqui, né? Que ele tem aqui, nem aqui, aqui é tudo junto, aqui, praticamente. Eles não convivem separado. E, assim, se eu for adquirir um Bernays, o ideal é que você, primeiro, assim, busque um canil registrado, porque já é uma garantia um pouco maior de ser um canil mais responsável, né? Tente também manter a qualidade de vida dele, até porque, em apartamento, ele não é tão aconselhável. Mas, se você oferece a qualidade de vida dele, que seria o quê? Eu vou manter um cachorro no apartamento, mas que ele não escorregue, porque tem aquela questão dele ser um cachorro de grande porte, e ele pode desenvolver algum tipo de problema na articulação. Então, assim, o Bernays, se for criado em apartamento, ele tem que ser um pouco mais adaptável para o ambiente do Bernays, aquele local. E, se eu for adquirir um cachorro, um filhotinho, o ideal é que, assim, que você, primeiro, tente buscar um canil que seja registrado. E, nesse canil, você, se puder, o ideal é que você tente ir até esse canil, que é para você poder conhecer a questão da estrutura, tentar conhecer os pais também, os cães do canil, né? E, também, justamente, tentar falar com o proprietário, que é para saber como é a forma do trabalho dele. Se tem o trabalho responsável. É, se ele se preocupa em questão de ter aquela segurança, de ter os exames dos cães, para saber se eles têm displasia ou não, porque o Bernays, ele tem muita tendência a ter displasia, tanto de cotovelo... Como das raças grandes, né? Tanto como de cotovelo, como cão chupemural. Então, o ideal é que você tente buscar um canil que ele tenha essa procedência de cães, que ele sempre faça esse laudo, assim, de saber se o cão é um cão de saúde ou não. Entendi. Sabrina, como é o clima? Eu vi que tem um ventilador gigante aqui só para eles, e eles estão tudo lá. Eles estavam aqui no começo da matéria e correram para lá. Como é o clima para eles aqui no Ceará? Pronto, assim, ó. Aqui, o Bernays, ele se adapta. Agora, assim, você tem que também ter a noção de que você tem que ofertar um bem-estar para o animal. Porque, assim, o Bernays, ele é muito assim, ele tem essa questão de ter esse pelo longo, né, e tudo, mas não é por conta do pelo que ele vai ter o calor. Entendi. Até por isso que ele não é muito aconselhável ele ser tosado, porque, às vezes, tem gente que, ah, ele tem o pelo longo, eu vou tosar o cão. Só que, como ele tem a pelagem dupla, essa pelagem, a pelagem dupla seria aquela questão de ter o pelo longo e o subpelo. Então, essa pelagem, ela acaba protegendo o cão, tanto pela questão do calor e tanto pelo frio. Só que, assim, quando você tosa, você acaba tirando essa proteção, que é a manutenção térmica dela. É, o ideal é que não tose. Aí, assim, o Bernays, ele se adapta ao clima, mas você tem que ofertar um bem-estar, que seria o quê? Eu vou deixar um cachorro numa área arejada, eu vou deixar ele sempre com uma água disponível, mas que seja gelada, que não seja aquela água de não sei quanto tempo lá jogar num chão. Entendi. E o ideal é que, se puder, você deixa ele no local ventilado. Aqui é aberto, é ventilado, mas, mesmo assim, eu ainda oferto o ventilador pra eles, que é pra eles terem sempre um ventinho na cara. Sabrina, eu me empolguei tanto, fiz tantas perguntas, mas eu ainda tô cheia de dúvidas. Eu tenho certeza que quem tá em casa também tem muitas dúvidas, porque eu fico apaixonada, assim como eu. Queria te agradecer, em nome da nossa equipe, que também tá encantada com essa raiva. Eu que agradeço. E pra quem tá em casa, que vai querer tirar as dúvidas, como é que te acompanha pra ver o teu trabalho e pra ver a rotina deles? Pronto, pra acompanhar o canil e pra saber mais informações também, né? Sobre a raça ou qualquer outra dúvida, pode entrar no nosso Instagram do canil, que seria canilfortebeerlove. Pronto, aí quem tiver qualquer dúvida, pode mandar um direct também, né? Pode, pode mandar, sim. Sabrina, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Pra você que quer criar um coelho, a dica é atenção à alimentação. Coelhos são animais estritamente herbívoros, precisam comer uma quantidade de fibra maior. Então, a ração não é base de alimentação. A ração, ela é um complemento e a base da alimentação são folhas e um feno de boa qualidade. Gente, eu estou aqui com o doutor Ricardo Rens, que já faz parte da Família TV Pet Show e é um dos nossos professores, né? Sempre que a gente tem um assunto que a gente precisa saber um pouco mais, o doutor Ricardo nos socorre, não é verdade, doutor? É verdade. Mais uma vez, é um grande prazer estar com a TV Pet Show e contribuir dentro das minhas possibilidades, mais uma vez, de tantas que a gente já fez. Doutor, a gente vai falar de um assunto que talvez quem está em casa não se atente muito pra isso, mas nós recebemos alguns pedidos pra falar sobre fezes. Eu acho que tem muita gente que não presta atenção e tem que ter essa atenção especial, né doutor? Tem que ter. O intestino é um dos órgãos mais importantes, digamos assim, a cor das fezes, a consistência, o aspecto das fezes diz muito sobre a saúde do animal, né? Do animal e das pessoas também. Então, o intestino saudável, ele normalmente produz um tipo de fezes, né? Geralmente, no caso do cão, aquele charutinho, aquele tubinho, né? Isso, a fezes normal, né? Fezes normais, tá? Eu estou falando sobre normal, tá? Que quando você recolhe no chão, praticamente não suja, certo? E o gato, ele tem as fezes um pouco mais, é normal, um pouquinho mais pastosas. Então, a consistência das fezes, tá? Normais é realmente essa. Entendi. Ah, o que é que eu tenho que me atentar, doutor? Alguma diferença que eu disse, não, aqui tem algum problema, eu preciso verificar o que é isso. Você vai verificar a cor, né? A consistência das fezes, né? Dizem muito a cor, a consistência, e até o próprio cheiro das fezes. Pode te dizer alguma coisa sobre a saúde daquele animal, tá? Hoje se sabe que o intestino é o órgão imunológico, o maior órgão imunológico do corpo, tá? Então, a saúde do intestino vai se refletir na saúde geral. Bom, em relação às fezes, tá? A primeira coisa que você vai ver é a cor. Qual é a cor normal? A cor normal é aquela cor marrom, tipo assim, cor da ração, certo? Existem variações. Mas, por exemplo, fezes pretas, que nós chamamos de melena, são fezes que têm presença de sangue digerido. Aquelas fezes, né? Significam que existe um sangramento no início do intestino. As fezes sanguinolentas, vermelhadas, né? Já dizem que existe um sangramento na parte final do intestino, no colo, no reto, no século. Então, isso é importante. Nós, veterinários, sempre relacionamos a cor, né? Há algumas patologias. Então, por exemplo, sangue no intestino delgado. As fezes vão sair pretas. E as causas, muitas vezes, são, mais comumente, são verminoses, certo? As fezes vermelhas, tá? Normalmente, é mais protozoário, não é verme. É mais protozoário. Regiardia, pentatricomonas, isóspora. Então, a cor já nos dá alguma informação sobre aonde está o problema, tá? Então, mudou a cor, eu já preciso levar no veterinário para saber? Não, eventualmente. Às vezes, quando se muda de ração, eventualmente. Eu lhe digo, se isso persistir por mais de dois dias, tá? Então, é normal, às vezes, o cachorro até ter uma diarreia, né? Porque ele comeu, não diria o direito, ficou estressado. Então, isso não é razão para correr para o veterinário, não. Só se o problema recorrer, né? Se for recorrente. Se ele permanecer por mais de dois dias. E aquela feze muito clara, doutor? Claríssimo, quase sem cor. Aquele amarelo tem clarinho. Aquilo significa, geralmente, doença hepática. Seja ela do próprio fígado ou obstrução das vias bilhares, tá? As fezes ficam claras por causa da falta da bile. A bile não chega até o intestino. Então, as fezes ficam claras. Então, a gente atenta logo em relação ao fígado e às vias bilhares. Aí, o senhor falou com relação à consistência, né? O normal é ela ser durinha, né? É, não é durinha. Ela ser consistente, ter o formato definido. Não ter presença de sangue, né? Ou de muco. E, quando você... Característica, eu repito. Quando você recolhe, praticamente não suja. Essas são as fezes ideais. E a frequência, doutor? Quantas vezes ao dia? É como os humanos ou tem mais vezes? Tá. O cachorro, normalmente, defeca duas vezes por dia, tá? Mas tem outros que defecam uma vez ao dia. Outros, três. Se as fezes estiverem normais, a gente não se preocupa. Se tiver com a consistência, cheiro, cor, tudo normal. Então, não há razão para se preocupar. Então, a frequência não é muito elucidativa, a não ser que seja aquela de hora em hora o cachorro tá, mas aí já é diarreia. Entendi. Então, pronto. Saiu da normalidade, a gente espera uns dois dias, caso não volte levar ao veterinário, né? Outro caso também, por exemplo, se essa alteração nas fezes vier acompanhada de apatia, o cachorro tá apático, triste, ou vomitando, então aí é diferente. Aí você tem que procurar logo. Não pode esperar, porque o vômito e a diarreia desidratam muito rápido. Olha, doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Amei. Não sabia de todas essas informações. Tenho certeza que em casa as pessoas vão ficar mais atentas. Eu já sei decorada, eu falo, São Francisco Clínica Veterinária, pra quem quiser ver um pouquinho do trabalho, né, doutor? Ok. E mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de ter contato com a TV Pet Show. A Pet Dica de hoje é sobre fezes. As fezes devem ser observadas diariamente, pois elas indicam a saúde intestinal do animal. Cor, consistência, cheiro, são importantes, porque podem nos revelar alguma alteração no intestino. Portanto, devemos ficar sempre atentos à cor das fezes, à consistência e ao cheiro. Gente, eu estou aqui com a doutora Fabiana Fernandes, médica veterinária, proprietária da Clínica Central Pet. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, nós vamos falar hoje um assunto. Primeiramente, muitíssimo obrigada por nos receber. Pra falar de um assunto que nem eu me atentava, e eu acho que muita gente que está em casa não se atenta pra importância desse assunto, que é o banho. Quando a gente vai levar o cachorro pra banhar no Pet Shop, a gente tem que atentar pra alguns cuidados. Quais são os pontos principais, doutora, que eu tenho que me atentar? Chegando no Pet Shop, o ambiente limpo, higienizado, os funcionários devidamente trajados, com as roupas adequadas pra receber o seu animal. É importante na entrada do animal dentro da clínica que seja visto antes se tem algum problema nos olhos, se tem muito tartarano nos dentes, não lá dentro do banho. Antes de entrar, avaliar se tem alguma lesão de pele aparente, se encontrou algum carrapato ou não. Então, são pequenos pontos importantes de serem avaliados antes do animal entrar propriamente pro banho. É tipo um check-in, né? Isso é pra ser feito na nossa frente, na frente do tutor. Na frente do tutor, pra você acompanhar junto com o responsável do banho o que tá acontecendo com ele na entrada, pra ver se não tem otite antes de entrar. E se saiu com otite? Ah, sim. Ele tava entrando, quando ele entrou os olhos estavam limpos, brilhantes, e saiu com o olho machucado? Ou não, entendeu? Isso é pra segurança do tutor e pro resguardo da própria clínica, né? Dos dois, é a segurança mútua. Eu acho que quando tem alguma coisa, uma confiança mútua, as coisas funcionam melhor. E a importância também de prestar atenção no lugar, né? Não é qualquer lugar, não vai pelo preço. É melhor atentar pra qualidade, né? É, eu sempre falo. É muito difícil você entregar um serviço com shampoo de ponta, com condicionador, uma hidratação boa. Profissionais treinados e gabaritados por um preço muito baixo. Dá pra você encontrar inúmeros pet shops em Fortaleza com um atendimento bom, com um preço nivelado dentro de um padrão, né? Mas quando tá muito baixo, desconfia. Isso a gente tá falando de cuidado com os cachorros, né? Agora vamos entrar num assunto que é um pouco mais delicado. E gatos, doutora, pra o banho no pet shopper? Pois é. Gatos. Eu, particularmente, como veterinária, e dentro da minha clínica, a minha equipe de veterinárias, a gente não indica banhar gato, tá? Em geral, não. Não. Ah, eu quero que meu gato fique cheirosinho, igual cachorro, põe um pitosinho. Nunca. Isso estressa o gato, tira todo o odor que ele mesmo coloca com a boquinha dele no pelo. Então, o animal, quando ele volta pra casa, ele se sente na obrigação de se lamber inteirinho pra tirar o cheiro da clínica e colocar o cheiro dele. Aí ele ingere o dobro de pelo e ele fica estressado. Fora o ambiente, ele vai pra um local que não é a casa dele, ele é enfiado dentro da água, depois passa uma toalha, depois um secador. Então, não é agradável. E a gente sabe que o gato desenvolve inúmeras doenças ligadas ao estresse. Então, é muito importante poupar. Agora, teu gato se sujou de graxa, se machucou e precisa lavar pra tirar a crosta de sangue? Se for possível fazer só uma lavagem local, só local. Se não for, aí é a necessidade, né? Mas, assim, no geral, não se banha por estética, se banha por necessidade. Mesmo que sejam gatos bem peludos, que acabam criando nó, a gente tem um cuidado especial. Mesmo. A causa daquela coceira excessiva que tá fazendo o gato se lamber, se coçar e causar tantos nós. Então, tem uma série de artifícios que você pode usar sem ter a necessidade de enfiar ali dentro de uma banheira de água. Informação importantíssima, viu, gente? Muito obrigada por essa informação. Doutora, e se o meu cãozinho, ele tem um problema específico, ou de pele, ou nos olhos, eu tenho que informar antes, o que é que eu tenho que fazer, tenho um cuidado especial no banho? É importante. É importante toda doença pré-existente ser avisado antes. Os meninos do banho, a equipe do banho, não tem como adivinhar o que que tem. Então, olha, ele teve uma cirurgia nos olhos recente, então a gente vai poupar de colocar secador, soprador, ou shampoo próximo daquele olho. Olha, ele tem problema articular, ele é um velhinho, ele tem dificuldade de andar, ele escorrega. Então a gente vai colocar com todo o cuidado em cima da banheira, na secagem vai estar em cima de um tapete de borracha. Ah, meu cachorro tem problema de pele, tem algum shampoo específico, você trouxe alguma coisa, quantos minutos tem que ficar no shampoo, quais locais que a dermatologista orientou passar, tudo isso tem que ser dito antes, pra gente poder oferecer o melhor pro seu animal dentro do que tem que ser correto. E aí vai ter que contar com o profissional também, porque às vezes você dá a informação, se for um profissional que não sabe, né, doutora? É, é. Normalmente, dentro de um banho em tosas, o profissional tem que saber. Pra ele estar lá banhando o seu animal, ele tem que estar capacitado. Eu falo que se a pedagoga dá aula, o banhador, lá na clínica eu gosto de chamar de esteticista canino, ele tem que ter um treinamento praquilo, ele tem que saber limpar um ouvido, aparar uma patinha, limpar os olhos com cuidado, tem que ter todo esse cuidado. Doutora, e filhote, tem um cuidado especial? Tem essa questão do tempo? É verdade que a gente pode esperar pra banhar o filhote ou não tem? Não, filhote você pode banhar, tá? Assim, se você for levar o filhote pra uma clínica veterinária, certifica que essa clínica veterinária não atende animais com problemas de virose, pra não contaminar. Então, assim, o animal entrou, tomou banho e saiu. Ele não fica dentro do canil. Outra coisa, muito cuidado que filhote é doido. Eles não param, então eles podem bronco-aspirar água se não tomar cuidado no momento de enxaguar. Então, tem que ser sempre dar cauda pra cabeça e nunca dar cabeça pra cauda, pro animal se adaptando àquela situação do banho. Procurar sempre fazer um vínculo do filhote com o banhador. Então, aí eu escolhi tal banhador. Então, toda semana leva naquela pessoa, ele vai criando uma afinidade, ele vai se sentindo seguro. Doutora, olha, o nosso tempo acabou, mas eu tava gostando tanto do papo, fluiu, assim, demais. Muitíssimo obrigada. Espero que você volte aqui pra contribuir com o nosso programa. Agora, antes de encerrar, fala sobre as redes sociais pra quem quiser acompanhar o trabalho. Tá joia! É arroba clínica central pet, tá bom? Muitíssimo obrigada. Obrigada! A minha pet dica é, quando você for levar o seu animalzinho, o seu cãozinho, pra tomar banho, verifique o ambiente, verifique as pessoas, conheça o local que você vai dar banho no seu animal. E sempre antes de entrar, comunique qualquer intercorrência, qualquer coisa diferente da rotina do seu animal pra aquele banhador que vai cuidar do seu animal durante toda a parte estética dele. E agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha! Nhan, 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 nhan! Repórter Cunha, informe! Fucei! Fucei! E aprendi sobre a raça canina Australian Shepherd, assim chamado por causa de sua associação com os pastores básicos, provindos da Austrália para os Estados Unidos nos anos de 1800. É um cão de trabalho, inteligente, instinto de pastoreio, sempre alerta e guardião. Presta atenção, presta atenção! Sua pelagem pode ser preta, vermelho merle, azulada e todas com ou sem manchas brancas. E com cauda naturalmente curta. Nhan, nhan! Pode chegar a 58 centímetros de altura, viver entre 12 a 16 anos e pesar entre 20 a 25 quilos. Nhan, nhan! É disciplinado, bondoso, raramente briguento. Ah! Solta pelos. E lembre, animais pitam o mundo melhor. Fui! E o nosso tempo tá acabando, mas não sai daí, porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Perdeu TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, arroba TV Pet Show. Tem todas as matérias lá pra você. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho que é pra dar aquele apoio. Ou então já pega seu celular, posiciona a câmera no nosso QR Code e vai direto pra lá. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Não esqueçam, animais pintam o mundo melhor. E aí Paulo E aí E aí E aí E aí E aí